O que se identifica na região é um ritmo de produção a todo vapor. Uma escalada que elevou os resultados da indústria acima dos números do Estado, que cresceu 1,1 ponto percentual, e até do país, que na contramão amargou 2% de queda. Resultados identificados no mês de maio, quando em comparação com o mês de abril. O valor do faturamento real apurado no período mostra a elevação de 5,28% na indústria do Triângulo Mineiro. Já no comparativo com maio do ano passado, o crescimento foi de 1,98% e no acumulado do ano, 5% de incremento até o quinto mês. Parte dos resultados que refletem este bom momento é atribuída às vendas para o mercado externo. Qualquer um pode exportar desde que ele esteja preparado e atenda aos requisitos do mercado externo. Sim, aí sim, cada um pode realmente procurar as ações exigidas para poder exportar. E não são só as exportações que contribuem para o aquecimento no setor. Com o aumento na produção, consequentemente, também são gerados novos postos de trabalho. Esta indústria química, instalada no Distrito Industrial de Uberlândia, teve um incremento maior que 40% nos últimos três meses. O empresário revela que precisou contratar cinco novos colaboradores. E para continuar crescendo, já dispõe de mais cinco novas vagas. Nesses três últimos anos, nós crescemos 47%. Só nesse semestre, nós crescemos em torno de 25%, 28%. Quer dizer, eu espero crescer muito mais do que isso, desde que eu tenha condições de construir uma fábrica nova. Por isso, nós estamos correndo atrás de um novo espaço, de um novo terreno. Mesmo quem registrou aumento menos acentuado, comemora a estabilidade no segmento industrial. Aqui, o tradicional doce mineiro ganha novos mercados. Desde maio, que o empresário passou a comercializar também com o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, aumentando para 12 o total de estados onde chegam os doces do Triângulo Mineiro. A expectativa agora é alcançar incentivos para a qualificação de mão de obra. Aqui na indústria, nós formamos pessoal. Nós formamos. Você pode entrar sem ter experiência nenhuma. O problema é que não tem essas pessoas para entrar. O mercado tem uma demanda grande, acredita que vai crescer, mas precisa de ter pessoas para trabalhar. Sem pessoas, a indústria não cresce. Então, assim, o governo precisa realmente ver essa parte aí, como nos ajudar a captar novos funcionários, ou mesmo velhos funcionários que queiram realmente ficar na indústria. Então, vamos lá. Obrigado.